O Beraba, durante o período do Cretáceo, lá por volta de 70 a 66 milhões de anos atrás, essa região acabou tendo as condições propícias para a preservação desses fósseis. Então, por consequência, a gente acaba tendo uma maior chance de encontrar esse tipo de material. Não significa que no resto do Brasil não tenha nenhuma oportunidade, nenhuma chance de encontrar um fóssil. Mas o que acontece é que a gente tem que considerar também que o Brasil é uma região tropical, com muita floresta, então não tem tantas rochas aflorando, de modo que a gente consiga chegar nesse material que está soterrado há milhões de anos. E como é que vocês descobriram esse ninho? Eu estava vendo, estava no lugar de uma mineradora? Isso, é uma mineração abandonada já de calcário, já desativada no início dos anos 2000. E, bom, essa mineração é uma mineração de calcário. E o calcário é um mineral que favorece a fossilização. Então, quando a gente sabe que tem algum tipo de rocha calcária da idade certa, isso já nos acende o alerta de que a gente pode encontrar algum fóssil, desses que são interessantes para o nosso estudo. Então, lá em Ponte Alta, a gente já vem ouvindo essas histórias de ocorrência de fósseis, de ovos, de dinossauro, desde a década de 90, quando o nosso museu foi inaugurado. Então, sempre teve essa vontade de chegar lá na mineração e tentar acompanhar um pouco da escavação para ver se encontra alguns fósseis. Isso não foi possível, infelizmente, enquanto a mineração funcionava, mas o João Ismael, que é o técnico de preparação que trabalha com a gente e trabalhava lá no museu desde o início da sua constituição, ele conhecia pessoas que trabalhavam lá na mineração. E, desse modo, ele conseguiu acessar parte desses fósseis, que, felizmente, a gente conseguiu trabalhar, fazer a nossa pesquisa e publicar numa revista científica muito importante, que é a Scientific Reports. Legenda Adriana Zanotto